Fator, viva 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 No tempo de faz que não nos atirou Que não pegou na rede e puxou Tula, cuda Aqui vou comer O que tem por gula O que é essa droga O que é de zirrugia? O de Kakusu, o de Kalungayen Satira no Mangali, Satira O de Kukula, o de Satrola O de Chihoyo, o de Kakusu, o de Kalungayen Satira no Mangali, Satira O de Kukula, o de Satrola O de Chihoyo, o de Kakusu, o de Kalungayen O mercado estava barato, desativado, então ativei Já podem dizer, espalhou o ato, que anulei, pois já está no ativo O meu ser é ser criativo, vocês não conseguem ser criativo Porque eu crio, invento e novo, eu nunca estou velho, eu estou sempre novo Não entendo destino, porque eu crio, invento e novo Desta vez chego mais rigoroso, dá muitas consciências Muitos de alegria, deste meu lindo povo A burgues não, o patrônio bate o ovo Não dá, agora faço como, fiquei nervoso Matei a galinha, agora estamos na boca do povo Satira no Mangali, Satira Satira no Mangali, Satira Satira no Mangali, Satira Muita de Kukula, o de Kakula, o de Chihoyo O de Kakusu, o de Kalungayen Satira no Mangali, Satira Satira no Mangali, Satira Satira no Mangali, Satira Muita de Kukula, o de Kakula, o de Chihoyo O de Kakusu, o de Kalungayen Satira no Mangali, Satira Satira no Mangali, Satira Muita de Kukula, o de Kakula, o de Kakula, o de Chihoyo O de Kakusu, o de Kalungayen Já tô banqué, quero meter, ela, bunda, metemo loop e tudo IP, ei, eu sei que vocês tão a ver, ei, sucesso do grupo a render, ei, a gente trabalha com fé, tão mal de nargui que a monta só grita, ela, ela, paga cochondo, ela, ela loop e tudo nos definiu o lebo não para palarona que a dota mata na cara, e tamo mesmo mambo continua, hola sopecita batê na rua, ei Dijuromopecita batê na rua, ei, ta batê na rua, Dijuromopecita batê na rua, ei Porque tem Cungula, ela, bote Santola, ela, bote Chicoyo, ela, bote Cacuzo, ela, bote Calunga, E ato muito tempo, no anonyme, satira, satira no mangalit, satira, satira no mangalit, satira, erzählamopecita batê na rua, bote Santola, bote Chicoyo, bote Cacuzo, bote Calunga, Satira não mangaliza Satira 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 Vete com gula Vete chico Vete cacuso Vete calo gayer Vete calo gayer Vete calo gayer Vete calo gayer Satira Vete calo gayer Moe gang music Obrigado.